De mim ou no bel, conte até três Quem vai começar, só cantando está Quem ficou escondido, achar que tem sumido É engraçado e divertido, encontrar os amigos Não adianta se esconder, só está procurando E eu chora um de cada vez De mim ou no bel, conte até três Quem vai começar, só cantando está Quem ficou escondido, achar que tem sumido É engraçado e divertido, encontrar os amigos Não adianta o pinho em se esconder Só está procurando e achar um de cada vez De mim ou no bel, conte até três Quem vai começar, só cantando está Quem ficou escondido, achar que tem sumido É engraçado e divertido, encontrar os amigos Não adianta o tigre se esconder Só está procurando e achar um de cada vez De mim ou no bel, conte até três Quem vai começar, só cantando está Quem vai começar, só cantando está Quem ficou escondido, achar que tem sumido É engraçado e divertido, encontrar os amigos Não adianta o Homer se esconder Só está procurando e achar um de cada vez RICORIDICORIDOCO O charco e o relógio pulou RICORIDICORIDOCO O charco e o relógio pulou Bateu uma hora, o charco foi embora RICORIDICORIDOCO O charco e o relógio pulou RICORIDICORIDOCO O charco e o relógio pulou Bateu duas horas, o charco escapou RICORIDICORIDOCO RICORIDICORIDOCO O charco e o relógio pulou RICORIDICORIDOCO O charco e o relógio pulou Bateu três horas, o charco caiu RICORIDICORIDOCO Hicori-dicori-do Charca o elogio pulou Hicori-dicori-do Charca o elogio pulou Bateu quatro horas e charca se chocou Hicori-dicori-do Hicori-dicori-do O charca o elogio pulou Hicori-dicori-do O charca o elogio pulou Bateu cinco horas e charca acelerou Hicori-dicori-do Hicori-dicori-do O charca o elogio pulou Hicori-dicori-do O charca o elogio pulou Bateu seis horas e charca partiu Hicori-dicori-do Hicori-dicori-do O charca o elogio pulou Hickory, Dickory, Doc Sarka, Lash, Bulow E sete, oito, nove, dez e doze horas Hickory, Dickory, Doc Hickory, Dickory, Doc Sarka, Lash, Bulow Hickory, Dickory, Doc Sarka, Lash, Bulow Batou doze horas e saco salto Hickory, Dickory, Doc Rock! Sou uma xícara Uma xaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Uma foquinha E um garfão Sou um saleiro Açucareiro A batedeira Farinha, amendoim Leite, nozes Avelãs Brócolis Milho Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Uma foquinha E um garfão Sou um saleiro Açucareiro A batedeira Panela de pressão Titi Xícara Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Faquinha E um garfão Saleira Açucareiro Batedeira Panela de pressão Titi Está pronto para o forno Sou uma xícara Uma xaleira Uma colher Um coleirão Um prato fundo Um prato raso Uma faquinha E um garfão Sou uma xícara Uma xaleira Uma colher Um coleirão Um prato fundo Um prato raso Uma faquinha E um garfão Rampi-shark O ovo encontrou Rampi-shark Dele custou Mas de repente O ovo pulou Pity-pity-white Correram os dois Rampi-shark 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 O ovo pegou Rampi-shark Ele rascou Mas de repente o ovo pulou Pim e White se assustaram os dois Hump e Shark o ovo encontrou Hump e Shark o plano traçou Pim e White ao resgate vão Juntos os dois o conseguirão Hump e Shark, Hump e Shark 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 Hump e Shark o ovo encontrou Hump e Shark o plano traçou Ela sagaz tudo compreendeu Pim e White se assustaram os dois Hump e Shark o ovo encontrou Hump e Shark de pronto quebrou Um dinossauro lindo apareceu Hump e Shark o ovo pulou Hump e Shark o ovo pulou Hump e Shark o ovo pulou Olá, os sharks marcham um a um Olá, os sharks marcham um a um Forte, feroz, fofo, tambor e todos marcham já A brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Dois a dois, tigress toca, falta no tom E todos marcham já A brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Os sharks marcham três a três, olê, olá Os sharks marcham três a três, olê, olá Os sharks marcham três a três Rambeiros, fracos, farais, tremecer E todos marcham já A brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Os sharks marcham quatro a quatro, olê, olá Os sharks marcham quatro a quatro, olê, olá Os sharks marcham quatro a quatro, sal, batuco, atengo, lengo E todos marcham já A brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum Os sharks marcham cinco a cinco, olê, olá Os sharks marcham cinco a cinco, olê, olá O sharks marcham cinco a cinco, olê, olá E todos marcham já A brincar, a rir e a tocar Bum, 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 bum E todos marcham quatro a quatro, olá O sharks marcham quatro a quatro, olá Bom dia, Sharkies! Vocês trouxeram seu álbum de fotos familiar? Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Vovô Shark Vovô Shark Vovô Shark Vovô Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Vovó 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 Shark Baby Shark Mamãe Shark Papai Shark Vovó Shark Vovó Shark Somos Shark Pequenos Shark Baby Shark Somos sharks, pequenos sharks Somos sharks, baby sharks Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio havia um porquinho Ia, ia, ô Com seu anki aqui e seu anki lá Anki aqui, anki lá por todo lugar O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio havia uma vaca Ia, ia, ô Com seu mu aqui e seu mula Mu aqui, mula por todo lugar O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio havia uma ovelha Ia, ia, ô Com seu mu aqui e seu mula Mu aqui, mula por todo lugar O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio havia um quentinho Ia, ia, ô Com seu pio aqui e seu pio lá Pio aqui, pio lá por todo lugar O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô E no sítio havia um cachorro Ia, ia, ô Com seu a aqui e seu ao lá Aqui, mula por todo lugar O velho shark tinha um sítio Ia, ia, ô A, b, c, d, f, g H, i, j, k L, m, n, o, p Q, r, s, t, u, v W, x, y, z Agora eu sei o ABC Eu vou cantar X C, x, m, w W, Dwight Ele está afim de dançar E ninguém o parará Ele está afim de dançar E ninguém o parará T, 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 t de tigress Olha como mexe ela tem samba no pé Olha como mexe ela tem samba no pé N Beleza O F S S De sal Ele faz malabarismos e adora se mostrar Ele faz malabarismos e adora se mostrar O C Beleza Ok H H H H H De rome É a mais feliz e animada do baile É a mais feliz e animada do baile Beleza! Pei! Pim, começa com P Este char que ele é, é mesmo o rei Este char que ele é, é mesmo o rei Este char que ele é, é mesmo o rei Pim, começa com o rei Rama é dedo, rama é dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Rama é dedo, rama é dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Pio em dedo, pio em dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Pio em dedo, pio em dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Pio em dedo, pio em dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Pio em dedo, pio em dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Pio em dedo, pio em dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Pio em dedo, pio em dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem Tá gostando, tá gostando, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem? Tá gostando, tá gostando, cadê você? Aqui estou, aqui estou, está tudo bem!